Salve, salve Santistas! Quarentenados depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo! Tamo aí pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu decidi fazer um top 5 de invasões da torcida do Santos como visitante registradas pelo canal. Não na história, mas registradas por nós do Santos Depressivo. A gente já tem mais de 35 jogos, acho que foram 36 jogos como visitantes que a gente tem de vídeo no canal, né? Então a gente separou um top 5 de jogos, assim, onde a torcida Santista mais colou em bom número, em grande número, assim, nesses estádios, né? Brasil afora, pra assistir o Santos. Em quinto lugar, tá nesse ano de 2020, Ferroviária Zero, Santos Zero, em Araraquara. Jogo que a gente fez caravana depressiva, né? Cerca de 3 horas e meia, 4 horas de viagem, mais ou menos, aqui de São Paulo até Araraquara, uma distância considerável, né? Aqui no interior de São Paulo, no Estádio da Fonte Luminosa. E, pô, desde que a gente chegou lá, a gente já viu que, pô, na entrada, na fila pra entrada, a torcida Santista tava em bom número, no pré-jogo, fazendo uma festa absurda também. E aí, entrando no estádio, a gente entrou, acho que com o jogo prestes a rolar, ou já quase rolando, de tanta gente que tinha, né? Então, demorou o acesso, o nosso acesso, e a gente chegou e tava completamente lotada, o setor visitante da Arena Fonte Luminosa. Pelo que eu calculo, não sei, vocês podem me corrigir, tem cerca de 3 mil lugares na visitante da Arena Fonte Luminosa, e estavam totalmente ocupados por Santistas, esses 3 mil lugares, né? Cerca de 3 mil lugares. O interior é santácio, meu amigo! É santácio! Sant, 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 santou! Quem for fora é o nosso povo! Tinha tanta gente que, pô, durante o jogo, muitos torcedores ficavam cantando pros policiais que estavam passando, né, por lá, ou em outros setores, assim, porque tava, tinha que ter uma distância, né, pra separar a torcida do Santos da torcida da Ferroviária, então não podia abrir mais setores, mas a torcida do Santos tava cantando libera, libera, que era pra liberar mais espaço, né, pra torcida, porque tava tudo muito apertado, assim. O pessoal tá pedindo pra liberar, porque tem muita gente aqui, precisa passar a gente pra ali ainda. Mas, ó, tem gente pra caralho aqui, tem gente pra chegar ainda, muita gente. Parece que a jovem nem chegou ainda. Em quarto lugar, a gente escolheu Cruzeiro e Santos, no ano passado, 2x0 pro Cruzeiro, jogo no Mineirão. Então, pô, é uma boa distância, né, de São Paulo pra Minas e tudo mais, por exemplo, de Busão Rodoviária, é cerca de, vai, umas 10 horas no total, mais ou menos. Eu já fui em 2017 no Mineirão, Cruzeiro e Santos, já fui em alguns jogos em Minas também, mas o jogo em que eu vi a torcida Santista em presença mais maciça em Minas Gerais, com certeza foi esse do ano passado, contra o Cruzeiro. Se eu não me engano, no Mineirão tem, disponibilizaram naquele dia pra gente, mais ou menos 2 mil ingressos pra torcida visitante, e tava lotado já. A gente entrou no Mineirão, assim, já tinha muita gente, já tava lotado o nosso setor, lotado. Isso que a jovem nem tinha chego ainda. A jovem só foi chegar nos meios do segundo tempo, e assim que a jovem chegou, mesmo com o jogo 2x0, a gente com o jogador expulso desde o começo, cara, na hora que a jovem chegou, foi uma das festas mais bonitas que eu já presenciei da torcida do Santos de visitante. Uma terra é glória, e o passado e o presente faz glória, fazer viver, e o Santos Moré é o orgulho que ganhou, vai ter que ver o Santos Moré, vai ter que ver o Santos Moré, vai ter que ver o Santos Moré, e o Santos Moré é o campeão, oh, 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 Santos, Santos. Isso mesmo, minha torcida falta pra fuder mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Santos Moré é o campeão, oh, 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 A torcida Santista, mesmo apesar do resultado, aquele dia, cara, fez uma festa do caramba. Calou a torcida do Cruzeiro em vários momentos, mesmo o Cruzeiro ganhando na imensa maioria do jogo, né? Em terceiro lugar, a gente escolheu Vasco 0 Santos 3, Brasileirão 2018. A gente foi nesse jogo também e, cara, foi um jogo muito bom no placar também e público da torcida Santista no Maracanã também, né? Eu acredito que tinham 2 mil Santistas presentes no Maracanã naquele dia. Não tinha chego tanta gente até metade do segundo tempo, mas aí na metade do segundo tempo chegaram as organizadas, né? Aumentou muito a presença da torcida Santista, eles foram muita gente naquele jogo também, as organizadas, e aí preencheram praticamente todo o espaço que a gente tinha disponível pra nossa torcida no Maracanã naquele jogo, né? Sinto, 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 Semi-Santo, venham fora a nossa nação. Janto que jogar é do Leão do Mar, sabe o nosso campeão. Ô, 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 ô Santos! Você, primeiro, primeiro Santo, com ele! E o, ô, 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 ô! Um abraço de Deus! Em segundo lugar, a gente tem em 2017, Santos 2, Atlético Paranaense 0, Atlético 0, Santos 2, no caso, a gente de visitante, na Arena da Baixada. Foi o meu primeiro jogo como visitante em outro estado, em que eu ganhei um jogo. O Paraná já é um estado que tem muito santista, tirando São Paulo, com certeza é o estado onde tem mais santistas. E, enfim, a torcida do Santos sempre vai pesada em jogos no estado do Paraná. Foi um jogo bem bom também, bem bacana, com uma presença maciça da torcida do Santos. A gente já via no pré-jogo, né, desde antes de entrar na Arena da Baixada, vários santistas de várias partes, assim, do Paraná, né? Ponta Grossa, Campo Morão, Apucarana, Arapongas... E aí, entrando na Arena da Baixada, a gente já entrou, já não tinha tanta gente, porque a gente entrou antes, bem antes de começar o jogo, né? Mas, enfim, depois foi lotando cada vez mais e o clima ficou do caralho. E nesse jogo no Paraná, na Arena da Baixada, a gente acredita que tenham cerca de 2.500 a 3.000 santistas na visitante da Arena da Baixada, né? De acordo com registros, de acordo com a capacidade que cabe lá e de acordo com o olhômetro mesmo, né? De chute, assim, de quanto vocês vendo esses vídeos, de quanto eu que tava lá, posso dizer também, acho que tava. Sous-titrage ST' 501 Em primeiríssimo lugar, um dos vídeos mais vistos do canal, a invasão santista em Campinas. A gente sabe que Campinas é aqui perto, né, pô, tá 1h30, não é igual o Paraná, que, pô, são 6h30 de ônibus, rodoviária normal, igual Minas, que, pô, 8h a 10h de ônibus normal, Rio de Janeiro, 6h, 6h30 também. É, Campinas é cerca de 1h30, sim, você já tá lá. Mas, enfim, pela importância do jogo, na reta final do Campeonato Brasileiro de 2016, pela virada que a gente conseguiu, e por ter sido um dos vídeos mais vistos, né, da história do nosso canal, a gente não poderia deixar esse vídeo sem estar em primeiro nessa lista. Foi um jogo complicado, 11h da manhã, é, o jogo tinha sido mudado na véspera dele, né, praticamente, né, então muitos não puderam ir, porque ia ter vestibular, acho que ia ter Enem, alguma coisa assim, mas mesmo assim, não afastou a torcida santista, marcou presença maciça, maciça, no estádio Moisés Lucarelli. A Aranha Filha da Puta Começou difícil o jogo, né? 1x0 ponte Depois a gente empatou A torcida Santista não parou de cantar E aí depois, no momento da virada Foi histórico, foi marcante A gente registrou, mas Só quem tava lá pra saber o que foi Aquela manhã no Moisés Lucarelli Que, puta, quase passei mal lá Ainda mais com a emoção do jogo, com o calor Foi um dos melhores jogos da minha vida Com certeza É o nosso campeão É o nosso campeão É o nosso campeão Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa lista Deixem a opinião de vocês É muito legal, muito bacana Estar de visitante Calar uma torcida na casa dela Uma torcida mandante como visitante É muito foda, uma sensação Indescritível Comentem que mais tipos de conteúdo vocês gostariam de ver aqui Relacionado a torcida A vídeos do canal, a histórias nossas De arquibancada, curiosidades Muito obrigado por assistirem mais um vídeo nosso Tamo junto e tudo pelo Santos Peixão tá voltando